Sejam todos bem-vindos ao Paraíso Vovó Velha. Hoje nós vamos fazer aqui uma mandioquinha amarela, cozida com salzinho temperado assim, ó. Esse salzinho também, que é uma delícia. Carne de porco. Vamos lá então. E uma banha de porco pra pôr a carne. Bora lá. Vamos lá, que o tá estralando aqui. O fogo, o fogo também tá lambendo. E eu já vou saborear a mandioquinha. Com o seu salzinho, aquele sal temperado, tá uma delícia. Vamos lá, chutar a carninha. Vamos lá agora pra... Olha que carne maravilhosa, ó. O urinho. Isso é de uma delícia, hein? Temperada com bastante limão. Aí a gente deixa aqui ela chorando. E vai mexendo. Aí seca a água. Aí a gente tá mostrando pra vocês. Bastante, hein? Vou pegar uma delícia frita. Olha que fogo maravilhoso. E aqui, ó. Nós estamos aqui já mexendo. Não mexendo, né? Porque ele tá chorando. E aí vai cozinhando. Maravilhoso, hein? Uma delícia. Olha, ficou pronta. Agora nós estamos com a minha mandiatinha. Daqui a pouco a mandiatinha tá pronta também. Também tem salada, ó. Delícia. Aí. Daqui a pouco tá... Já estamos almoçando. Ó, vem mesmo, vem mesmo, ó. Tchau. Tchau. Tchau.